Olha, a Polícia Militar de Rio Verde prendeu um homem suspeito de furtar casas. E o que chama a atenção nesse caso é que esse homem entrava nas casas de idosos, principalmente, com o pretexto de fazer orações. Com medo, a dona de casa, que tem 77 anos, prefere não se identificar. Ela estava varrendo a área da casa com o portão aberto, quando o homem chegou pedindo uma muda de planta. Quando eu abri o portão para passar o lixo, ele entrou e falou assim, eu quero uma muda de babosa. Eu fui pegar a muda de babosa, ele respondeu assim, e o marido já está doente. Eu falei, tá, então eu vou lá dentro fazer oração para ele. Na casa só moram ela e o marido de 83 anos, que é aposentado e que recentemente passou por uma cirurgia. Alegando que iria fazer uma oração para o casal, o homem passou a intimidar os dois. Durante a oração, ele buscou identificar onde estavam dinheiro e joias. Aí ele veio, veio, abriu, deu papelzinho, põe na carteira do senhor, para fazer dinheiro. O prejuízo para o casal foi de mais de 4 mil reais. A polícia identificou pelo menos nove vítimas desse homem aqui em Rio Verde. E ele sempre escolhia casas em que os moradores são pessoas idosas. Depois que foi preso, ele contou aos policiais que é de Jatai e que pelo menos duas vezes por semana vinha a Rio Verde para cometer os furtos. A prisão aconteceu nesta terça-feira. A polícia militar encontrou ele após uma outra vítima pedir ajuda. A maneira de agir dependia da rotina e crença que o homem percebia das pessoas da casa. Ele ludibriava, aproveitava o momento, usando aí de subterfúgio, inclusive falando para a pessoa ficar com os olhos fechados enquanto ele acessava os bens das pessoas. O inquérito aberto apura inicialmente furto mediante fraude. Tem registro que ele furtava valores em dinheiro, joias, relógios, cartões magnéticos. Tinha idoso que deixava o cartão magnético junto com a senha e ele realizou os saques. O casal de idosos que mostramos no início da reportagem não esconde o medo. O aposentado de 83 anos perdeu o dinheiro que tinha para comprar remédios. Que absurdo, né?